E aí gente, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo um projetinho pra vocês hoje, que na verdade vocês já viram né, quem não viu tem aí no card, é o Lora. Eu fiz um firmwarezinho pro Raspberry falar com o Arduino e durante o funcionamento do firmware tem uma parte que faz alertas lá né, e eu comentei isso no outro vídeo, algumas pessoas até me perguntaram como que é o funcionamento desse alerta né. Na verdade pessoal, você pode programar ali o que você quiser pra ser alerta e até mesmo o acionamento automático né, de alguma coisa. Por exemplo, o sensor de temperatura alcançou um valor máximo lá, ou um valor mínimo que você tá esperando né, que aconteça, ele acionar alguma coisa né, como um ar-condicionado, ou então um aquecedor, e ter uma atuação sobre aquilo automaticamente, sem precisar fazer nada. Pode ser também um sensor de luminosidade, que determinado horário fica escuro né, ou fica claro, ele faz uma ação né. Esse alerta que eu coloquei ali, é uma coisa que você pode programar com qualquer sensor, com qualquer coisa tá bom. Então, o que que eu trouxe hoje pra gente brincar aí né, então eu tenho aqui o Raspberry né, com a plaquinha DK03 aqui, e com o LoRa, certo? Esse aqui, que é o meu principal da minha rede né, meu nó principal, ele vai falar com o nosso sensor. Eu peguei, escolhi esse aqui ó, o DK15, que é um shield né, que encaixa sobre o Arduino aqui embaixo. Poderia ser qualquer outro tá pessoal, qualquer DK aí, ia falar com ele tá. Então, eu escolhi esse aqui, porque tava na mão aqui na mesa. Então, o que que eu pus aqui nele? Eu pus um sensor de LDR aqui, de luminosidade, coloquei o LoRa aqui também, coloquei um sensor de temperatura e umidade aqui, da Bosch. E coloquei esse cara aqui ó, o que que ele faz né, algumas pessoas chamam de sensor de interrupção, outros de sensor magnético, tem alguns nomes aí que o pessoal dá né, mas o nome assim, do modelo em si, é o MC38. Deixa eu ver minha colinha aqui, isso, MC38. Você já deve ter se deparado com ele em algum momento da sua vida aí né, numa porta de um local de comércio, indústria, na casa, enfim. O pessoal usa isso aqui, pra alarme né. Como que ele funciona? Ele, ele tem um contato aqui dentro né, que fica, é, no momento que você encosta o magnético aqui né, você faz esse contato fechar né, o imã aqui. Se você tira, esse contato abre né, então, é, funciona assim. Então, o que que eu vou fazer aqui nesse, nessa brincadeira de hoje? Eu vou mostrar o meu alerta lá, como que ele faz. No momento que a porta abriu, ele vai disparar um alerta, certo, no firmware lá. E, ah, vai mandar uma mensagem por Telegram, avisando que foi aberto lá né. Então, eu vou, o firmware vocês já viram eu carregando, quem não viu, olha lá no card, lá no outro vídeo. E, a diferença é que eu descomentei as linhas que tem, é a parte desse sensor aqui, tá, que já tava lá no firmware. O que mais? Mas, esse sensor, ele tem duas perninhas aqui né, vocês tão vendo, que precisa ligar numa porta e no ground. Então, eu liguei aqui na porta 8 e no ground, que tá do lado, certo? Então, é isso. E, eu vou acessar esse, esse cara, eu vou ligar ele né, e vou acessar por VNC né, por um IP, que eu, eu defini um IP pra cada um. E, eu consigo por VNC, acessar esse, esse cara né, coloco login e senha, e eu vejo a tela lá do, do Python e executo, certo, executo lá. Bem, tranquilo né. E, ele tem os LEDs aqui ó, que é um verde, um amarelo né, o meio laranjado, e um vermelho. E, o verde, quer dizer que ele tá enviando, que é o TX né, que ele, ele enviou um sinal, pelo rádio. E, o amarelo, que ele recebeu, é o RX, recebeu um sinal do outro, do outro rádio. E, o vermelho, vai acender no momento que der o erro lá. Então, eu mando acender o LED vermelho, e disparar, uma mensagem no, no Telegram, certo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou, eu vou só, é, apagar os, os, os códigos que, são referentes, são meu bot lá, meu, do, do Telegram, que você cria lá, pra enviar. Então, eu vou apagar aqueles IDs lá, pra mostrar pra vocês o firmware lá. E, mas aí, é bem simples de criar, pessoal. Busca no Google aí, vocês vão ver que dá pra automatizar algumas coisas com o Telegram. O Twitter também. Tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar a tela aqui. Até já. Então, pessoal, é, esse aqui é o, o firmware lá que eu falei pra vocês, do, do, do Lora, né? E, a minha, a minha, a minha ideia é ser didático, né? Isso aqui eu vou disponibilizar lá no GitHub, pra vocês, é, brincarem, tá bom, pessoal? Bom, basicamente, ele importa algumas bibliotecas, né? Do, do Lora e outras coisas mais. Ele, 915 MHz, canal 10 aí, enfim. Ele atribui algumas portas aqui, inclusive o buzzer que tá desativado, porque é muito chato, né? Um barulho chato. Mas, ele, a ideia era fazer barulho e não acender a luz vermelha, né? Mas, aqui em casa, cansa um pouquinho. Aqui o menuzinho, né? Que eu poderia usar lá o Pai Simple Guy lá, sabe? É que eu mostrei em outros vídeos lá, né? Bom, aqui ele vai, é, receber a mensagem, vai montar o pacote de TX. Aqui ele vai montar o pacote de TX, né? E, aqui tá a parte do Telegram que eu falei pra vocês. Ele vai precisar de uma chave aí e um token, né? E, aqui ele vai, você pode, é, mandar mensagens aqui. Eu coloquei, é, algumas partes eu coloquei em inglês, outras em português. Eu vou ter que dar um pente fino nesse, nesse código aqui. Mas, ele aguarda 10 vezes pra enviar novamente. Pra não ficar mandando uma mensagem atrás da outra pro Telegram, né? Você pode, a ideia é aumentar isso aqui. 10 eu acho pouco ainda. Mas, o ideal é a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, sei lá. Fica a critério da pessoa. Aqui ele recebe a mensagem, né? A função de receber a mensagem. Ele monta tudo ela, né? Que vem do nosso sensor. E, aqui ele checa, né? Se, se tem uma mensagem de alerta. O que que ele faz? Ele acende o LED vermelho. Depois ele apaga e, manda uma mensagem pro Telegram aqui. Tá? Bom. O que mais? Ele gera um arquivo de log, né? Mantém o mesmo arquivo num dia só. Mudou de dia, ele cria outro arquivo. E fica aqui em looping, né? Perceba que é uma coisa bem tranquila aí. Bem simples. Certo? Então, pessoal. Eu vou executar aqui pra vocês verem, ok? Como é que funciona aí. Então. Ele fica ouvindo, né? Fica ouvindo. Se eu não apertar Ctrl C aqui. Ele não abre o menu. Pessoal, ele só fica ouvindo, né? Então, perceba aí que... Tá chegando os códigos, né? O meu sensor tá fechado aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá fechado. Ou seja, não tem mensagem de alerta aqui. Tirei. Olha lá, ó. O alerta, certo? Deixa eu abrir meu telegram aqui pra... Pra gente aqui, ó. Agora ele vai fazer 10 loopings. E depois vai mandar outra. Perceba que ele mostra a porta que tá ativa. Que é a porta 8 aqui, ó. Tá vendo? Sinal do rádio. Tá excelente, né? Porque tá do lado um do outro aí. Olha lá, ó. Chegou. Chegou o outro aqui. Tá vendo? Tá vendo? Posso aumentar esse tempo pra não ficar vindo... Enchendo o meu telegram aí de coisa, né? Posso aumentar aí, mas... Perceba que eu vou fechar agora. Tem que sumir essa mensagem aqui, ó. Então, vou fechar aqui a porta, ó. Fechei a porta. Se parar quieto aqui, né? Parou. Sumiu o alerta, né? E é óbvio que não vai chegar... Óbvio que não vai chegar a mensagem aqui, né? Tirei. Tá lá, ó. Chegou mais uma mensagem. Fechou a porta. Já sumiu a mensagem. Já saiu da mira aqui, ó. Já desregulou. Perceba que é bastante útil aí, né? Óbvio que não vai chegar a mensagem. Já veio a mensagem novamente. E aí ele pisca lá, ó. Tá vendo o vermelho aqui, pessoal, ó? Ele recebe o RX e já... Acende o vermelho. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Um abraço. Um abraço.